Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com a Niacinamide, que é a vitamina B3. Eu espero muito que vocês gostem. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, a minha experiência com a Niacinamide. Eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito. E já deixa seu gostei para mim no vídeo também. E comenta aqui abaixo se você já usou Niacinamide e quais foram as suas experiências também para que a gente possa ajudar outras pessoas. Então vamos lá, resenha do vídeo. Então gente, eu comprei esse Niacinamide, que é a vitamina B3, a 5%. Eu comprei no site do Mercado Livre, numa loja do Mercado Livre, e eu paguei R$25, se eu não me engano, mas está lá no blog, num post no blog, falando só sobre a Niacinamide. Eu vou colocar o preço e o nome da loja no blog, no post no blog, falando o preço e o nome da loja, tá bom? Eu comprei dessa marca aqui, gente, Gia Naturalis. Naturals. Não sei se é assim que pronuncia. É uma marca americana. E eu pesquisei sobre essa marca e eu vi que muita gente falava que era um produto bom, que era uma marca boa, que era uma marca de custo-benefício muito bom. É um produto barato e com umas propriedades muito boas, que se você for procurar no mercado, principalmente aqui no Brasil, produtos que é Niacinamide, são absurdos de caros. E encontrei esse daqui, dessa marca, por um preço muito bom, acho que foi R$25 que eu paguei. E muita gente fala muito bem desse produto lá nos Estados Unidos. Eu vou explicar pra vocês aqui bem rapidamente, como esse vídeo é um vídeo rápido, né, que é skincare em 3 minutos, eu vou explicar bem rapidamente o que é a Niacinamide. Enquanto eu vou falando pra vocês rapidamente, um breve resumo sobre o que é a Niacinamide, eu vou passar um takezinho, eu usando a vitamina, essa vitamina B3, Niacinamide no meu rosto, tá bom? Eu tô usando essa vitamina de manhã e de noite e no final do vídeo eu venho falar se compensa ou não. Então vamos lá, gente, começar essa rotina de cuidados com a pele pela manhã. Eu vou lavar meu rosto com esse sabonete da Múpio, que é um sabonete neutro com glicerina. Após lavar meu rosto, eu venho com a Niacinamide e aplico em 3 gotinhas em todo meu rosto. MÚSICA 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 Esta Niacinamide, que é a vitamina B3 a 5% da Gia Naturalis, usa um soro de base orgânica e natural para garantir a mais alta qualidade e maior segurança, pois este produto funciona para oferecer uma pele mais jovem, saudável e radiante. Ele promete tratar a oleosidade da pele e atenuar o tamanho dos poros, diminuir o tamanho dos poros. Então, gente, eu mostrei pra vocês aí no takezinho, né, falando sobre a Niacinamide. E a Niacinamide, basicamente, é pra pele oleosa, pra tratar o sebo. Ele ajuda na tratação do sebo e na hidratação da pele e com isso ajuda a tratar os poros também. Basicamente é isso. Eu estou amando usar essa Niacinamide dessa marca e eu super recomendo pra vocês também. Pra quem tem pele oleosa, é excelente. Ele fala que é tanto pra pele oleosa quanto pra pele seca. Mas Niacinamide, geralmente, é indicada pra pele oleosa. Então, se você tem pele oleosa, se joga nesse produto, que é muito, muito bom. E eu super, super vale a pena o custo-benefício desse produto. Eu estou amando, porque ele tá deixando a minha pele muito hidratada, com os poros bem fechadinhos, não fechados totalmente. Acho que não existe nenhum produto que feche os poros totalmente, assim. Mas, diminuiu bastante os poros e eu estou amando. Então, super vale a pena, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha resenha aqui, rapidinha nesse produto. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.